Salve, salve rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, como vocês sabem, enfim, depois de bastante tempo, recebemos a tão prometida atualização de verão no GTA Online, também conhecida como Bottom Dollar Bounties, e junto com essa DLC, é claro, chegaram novos conteúdos, tanto coisas que já estão no jogo, quanto coisas que estão pra chegar que o pessoal encontrou nos arquivos. E é basicamente isso que a gente vai estar conferindo aqui, no caso tudo, ou quase tudo, que a gente vai estar recebendo nessa DLC, e no Halloween desse ano também. E, obviamente que isso aqui é um vídeo quase que inteiro sobre spoiler, então se você não quiser estar com a surpresa, vai assistir outra coisa, ou pelo menos assiste até a parte onde eu falo só das coisas que já estão no jogo, beleza? Mas enfim, é isso, aproveita e deixa o like logo de começo aí, e bora começar! Bom, iniciando aqui nas coisas que já estão no jogo pra todo mundo acessar, independente da plataforma, a gente tem, é claro, o novo esquema, no caso, as centrais de detenção, que tem 5 locais diferentes que você pode comprar, no caso, Paleto Bay, Centro de Vinewood, Mission Row, Davis ou Del Perro. Você pode mudá-lo com 3 estilos diferentes, pode comprar gente que vai te ajudar, se é um ou dois, você que sabe. Pode comprar dormitório também, pra você ter um local de spawn lá. Também pode adquirir um armário de armas, pra organizar sua roda de armas, onde ficar aquele monte de arma que você não usa. E você pode também comprar habilidade pro Burrito, que é a vanzinha que você vai usar pra fazer a emissão desse esquema. E claro, falando no Burrito, na garagem desse esquema você tem 2 vagas de garagem, que você pode guardar veículos pessoais, certo? E sendo bem direto ao ponto, essa atualização, ela trouxe 3 formas novas de você fazer dinheiro. A primeira é através das caças de recompensas, onde você tem 4 meliantes pra capturar e prender, sendo 3 deles de valor baixo, e que são trocados por outros novos a cada hora. E o último paga um valor bem mais alto, e é trocado por outro novo a cada dia da vida real, tá? Aí se você entregar o meliante vivo, você recebe a quantia cheia, mas se você entregar ele morto, você vai receber só 25% desse valor. Então toma cuidado na hora de capturar. Usa arma de choque, atira só pra assustar, ou dá um tiro na mão ou na perna dele, sei lá, esse tipo de coisa. Inclusive especificamente em uma dessas missões, você pode aproveitar pra pegar uma pintura no cenário e faturar incríveis 5 mil extras, que eu só não peguei da primeira vez porque não sabia disso na hora, e porque tava muito ocupado trocando tiro depois que o jogo afundou meu stealth, na mais pura sacanagem. Mas já fica a dica aí de qualquer forma. Já a segunda maneira de fazer dinheiro com esse esquema é enviando um agente, ou dois, se você comprou os dois, pra um trabalho da central de detenção, onde basicamente ele vai desaparecer por alguns minutos, não sei exatamente quanto tempo, mas é menos de uma hora. E depois desse tempo ele fica disponível pra trabalhar de novo, e o dinheiro que ele arrumou vai direto pro cofre da sua central. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena falar sobre esse agente é que eles reduzem o tempo do processo dos alvos que você capturou, já que pelo que eu pude ver aqui, o tempo que leva normalmente pra processar o alvo seria de 24 minutos, no caso metade de 48 minutos, que equivale a um dia no GTA. Aí se você comprar um agente, esse tempo é dividido pela metade, no caso 12 minutos, e se você comprar os dois, esse tempo vai pra 6 minutos. E o melhor é que isso não interfere no trabalho individual deles pra encher o seu cofre, então eles podem estar fora do esquema trabalhando, que mesmo assim os alvos que você capturar vão ser processados em menos tempo, do que se você não tivesse comprado essa melhoria dos funcionários. Ou seja, basicamente eles impulsionam seus ganhos de duas formas diferentes, tá? E a terceira e última forma de fazer dinheiro, seria através dos trabalhos de despacho do Vincent, que você pode ativar quando estiver dentro de algum carro policial comprado por você, tá? No caso que seja um veículo pessoal seu. Não vai dar certo com carro de polícia na rua, você tem que comprar. Aí pra iniciar essas missões você precisa, como eu te falou, estar dentro do seu carro de polícia, aí você vai apertar R3 ou RS pra solicitar a missão, e depois apertar a setinha pra direita pra confirmar, isso caso você esteja no controle, mas se você for que nem eu jogar no PC no mouse ou teclado, então você vai ter que apertar a letra B pra solicitar, e depois a letra E pra confirmar caso esteja no PC. As missões são bem rápidas e intuitivas, no final vão te pagar 25 mil por completar, e tem um tempo de espera, né, um cooldown de 5 minutos entre cada uma delas. Aí uma malandragem que você pode fazer também é ativar essas missões usando seu carro de polícia, aí você sai dele, manda de volta pra garagem, e chama um outro veículo melhor pra completar a missão, como sei lá, um Opresso ou um Sparrow. E aí, por algum motivo, o jogo deixa você só solicitar a missão pelo carro e completar com o veículo o que quiser, mas como isso provavelmente é algo não intencional, imagino que eles devem corrigir daqui a um tempo. Mas a gente pode ir aproveitando aí enquanto tá funcionando, certo? E quanto aos cosméticos que chegaram nessa DLC, a gente ainda não recebeu novas máscaras, nem cortes de cabelo, nem tatuagens, mas tivemos novos coletes de motoqueiro, tênis esportivo de grife, correntes, braceletes, óculos luxo, chapéus de pano, e chapéus de praia. E mais algumas coisas pra personagem feminina, como regatas de gola cavada, e alguns vestidos também. São mais de 150 itens masculinos, e mais de 200 femininos. Agora só pra fechar aqui nessa parte de coisas que já estão no jogo, mas agora que são exclusivas pra nova geração, no caso novos consoles, tendo PS5 e Xbox Series, a gente tem novas missões e prêmios no Progressos de Carreira, sendo prêmio do Tier 1 uma jaqueta dessa DLC, no Tier 2 a gente tem como prêmio a estampa pra arma de choque, já no Tier 3 a gente tem aquele traz com coletes que aparecem no artwork, como prêmio, e no Tier 4 a gente tem o cano de Cache Gator como prêmio, que é um dos carros que vieram nessa DLC. Aí também quem é assinado o GTA Plus vai ter acesso a um novo aplicativo no celular, que possibilita recolher os ganjários dos esquemas sem precisar ir até eles, um baita do adianto, além de poder comprar munição sem taxa de conveniência, e poder modificar os carros na garagem do Vanewy Club com a nova oficina que eles adicionaram. E as opções de comprar e solicitar carros do clube foram movidos pra esse aplicativo também, certo? E finalmente, agora chegando a parte de spoiler, no caso falando sobre veículos e outras coisas que estão por vir futuramente, como eu falei se você não quiser saber, agora é a hora que você sai do vídeo, mas basicamente falando sobre veículos, pelo que parece a gente vai receber 21 novos carros no total, que vão ser adicionados ao jogo ao longo das semanas, que no caso é o famoso drip feed que eu falei com vocês aqui, alguns já chegaram no jogo nessa primeira semana, sendo 5 na Legendary, 3 na Warstock, e 1 na Saturn Super Autos, mas a lista completa de todos eles é Overflow de Pipistrello, que até o momento tá disponível só pra quem tem GTA Plus, se não me engano tá de graça pra eles também, aí tem Inveteru Qualcat D1, Anny Zero X32, que é um carro novo, e tem aprimoramento pra versão House Special Works, aí conta como dois carros diferentes, tem também Ubermatch Niobe, que também é um carro novo, e que também tem aprimoramento pra versão House Special Works, aí também conta como dois carros diferentes, tem o Enos Paragon S, não é o R, é o S, que tem Tecnologias e Money, só que não conta como dois, porque é o mesmo carro ainda, aí parecido com ele, a gente tem o Bologan e Visage, que também tem Tecnologias e Money, mesma coisa que a gente acabou de falar, aí tem o D-Classio Zemate 1500, é o único carro que vem por enquanto na Saturn Super Autos, tem também o Canis Castiguito, que a gente acabou de falar que é o carro que você vai ganhar lá no prêmio de Progresso de Carreira, aí tem o Pegace Pizza Boy, que é uma moto de entrega de pizza, que é uma das coisas que vão tá rolando nessa DLC, a gente já vai abordar esse assunto, vocês vão tá vendo, é um negócio bem maneirinho que tá vindo aí, aí a gente vai ter o Vapus Dominator FX, e também o Vapus Dominator FX Interceptor, que é a versão dele carro policial, aí tem o D-Class Impaler LX Cruiser, também o Greenwood Cruiser, o Dourado Cruiser, o Impaler SZ Cruiser, o Benefactor Woschlag Hammer, inclusive esse Schwarzenegger aqui ele é novo, aí tem melhorias de drift, então conta como dois carros diferentes, e por fim a gente tem o Vucar Nebula Turbo, que é um carro antigo, só que agora recebeu essa melhorias de drift, gerando esse carro novo, e também o Bermat Cypher, que também é um carro antigo, mas que agora tem essa melhoria de drift também. E uma menção rosa que eu queria fazer aqui, é o D-Class Burrito, na versão central de detenção, que não tem pra comprar nas lojas, mas que vem junto com o esquema, com a central de detenção, quando você compra, ele vem na garagem lá como eu te já mostrou, beleza? Aliás, vale a pena mencionar que essa van, é uma versão modificada de um dos veículos, que viriam na extinta DLC Copson Crookes, a DLC de Polícia, original, o que faz com que ela tenha várias modificações, que são inacessíveis no GT Online, como por exemplo, mais níveis de proteção, conjuntos de tecnologia, como uma antena, e barra de proteção também. Pois é, pra saber disso, olha o que a gente perdeu, que loucura. Também queria aproveitar esse tópico dos carros, pra fechar, falando que eles também vazaram várias estampas novas, que a gente vai ter, que eu não tenho como mostrar cada uma, até porque a imagem é bem pequena, assim, é um compilado de várias, mas eu vou estar passando aí pra vocês verem, tem um monte de estampas diferentes, pra tudo quanto é gosto, então pode esperar vocês chegando também. Aí rapaziada, de coisas que não estão pra chegar no jogo, como a gente vai falar até o final aqui basicamente, além dos veículos, a gente tem aqui também troféus, pra enfeitar o nosso escritório da central de detenção, onde pra desbloquear o primeiro deles, no caso o certificado, você vai precisar completar 10 recompensas, já o segundo, o escudo ali, você vai precisar completar 100 recompensas, e o terceiro das algemas, você vai precisar capturar todos os 24 alvos únicos, vivos, senão você não vai conseguir, tá? Então isso daqui é o mais difícil, porque são únicos, e não pode perder a linha de matar sem querer nenhum deles, entendido? Isso fora que se você completar 4 recompensas, a gerente vai trocar aquela planta meio monchinha do escritório, por uma nova, então acaba sendo outro detalhe, outro troféu, se é que a gente pode falar assim, que acho que dá pra mencionar aqui também. Aí prosseguindo aqui, sobre armas novas, a gente pelo que parece só tem uma arma nova, que no caso é um bastão de choque, que é tipo um porrete misturado com taser, que você bate a cílio da choque na pessoa, mas a gente já vai conferir como você vai fazer, pra poder conseguir ele futuramente, tá? Que por enquanto até onde eu sei não tem como pegar, nem com macete, e acho que vale a pena falar aqui nesse papo de arma, tem também a nova pintura prova de choque, só que a gente já mencionou na parte do Progressive Carreira lá no começo, então você já sabe como conseguir, tá? Mas basicamente é uma coisa que é exclusiva pra nova geração. Uma outra coisa legal que a gente vai ter futuramente também, é o novo coletável diário de spray, que consiste em pintar 5 pôsteres em um dia, pra ganhar o traje de artista de rua, que no caso você não conhece, é aquele personagem do modo história, que a lore dele, né, diz que ele trabalha na equipe de marketing do filme Space Monkey, que depois que você fotografa todos aqueles mosaicos de macaco, rola um evento aleatório com ele, né, que ele sai correndo e tal. E aí sobre esse coletável, as localizações dos pôsteres mudam diariamente, e o coletável só vai ser liberado depois que o jogador encontrar uma lata de spray em algum lugar do mapa que ela possa estar. E ainda parecido com isso, a gente tem também como a gente falou, as missões de entregador de pizza, que vão consistir em fazer 5 entregas a tempo da pizza ainda tá quente, pra liberar o preço de fábrica da moto Pegace Pizza Boy. Aí quando você completar as 5, o restaurante fecha e sobe no outro dia. Engraçado é que esse entregar enquanto tá quente não foi uma figura de linguagem pra deixar bonitinho, mas sim porque realmente tem uma barrinha ali embaixo de calor, então você tem um tempo pra entregar, então bom, é isso. Aí outra coisa feita na sessão também que tá pra chegar são os Madrazo Hits, que é parecido com o Disque Mata, só que nesse caso o Madrazo vai te ligar pedindo pra acabar com algum alvo, e se você completar o Zonarma que ele te pedia, você ganha um bônus, no caso 10 mil de bônus mais o pagamento normal de 20 mil, totalizando aí possíveis 30 mil de pagamento, certo? Ou seja, como a gente falou, nem parecido com o Disque Mata mesmo, é o mesmo conceito, a mesma ideia. E aí a gente vai receber também um novo modo chamado Ataque em ATT e FEM 16, que é uma variação daquele modo Ataque em Caipirico, só que vai tá rolando no Porta Aviões, tá? Provavelmente isso aqui que eu tô mostrando pra vocês perto do Zonkud ali, porque encontrar aí nos arquivos ali há pouco tempo, e aí tem essa logomarca aqui também, né, que parece evidenciar isso, então parece que tudo indica, certo? E agora, rapaziada, falando sobre coisas que o pessoal vazou que são pertencentes ao Halloween, claro que vão ter algumas coisas misturadas aqui dessa DLC também, mas em geral são assuntos mais pertinentes ao Halloween. O pessoal começou encontrando novos sons temáticos, como o som de lobo, por exemplo, e de zumbi. Aí não demorou muito pro pessoal descobrir que vai rolar uma nova sobrevivência no cemitério de Ludendorff, no caso, Northankton, aquele lugar de neve que tem lá no GTA V, sabe qual é? E nessa sobrevivência a gente vai, olha só quem diria, matar zumbis, ó que legal. E aí relacionado a isso, o pessoal encontrou três novos modelos de zumbis, sendo eles um estilo da peste, aí um outro um pouco mais normal, usando tipo um casaco assim, e aí eu não entendi se o terceiro, ele usa a mesma cabeça do segundo, ou se sei lá, não acharam o terceiro completo, a diferença dele pro segundo é que ele não usa um casaco, mas sim uma roupa meio que de juggernaut, então talvez ele seja um zumbi tornado, né, mais resistente assim e tal, suponho. Enfim, meio conturbado esse terceiro aí, mas é isso, acharam três zumbis pra esse modo de Halloween em Northankton, mas o mais legal de tudo acho que foram as novas animações de zumbis, que tão muito bem feitas, onde tem aquele começo, né, que eles tão saindo da terra assim, aí tem eles andando, aquele estilo meio capengado, aí tem correndo também, socando, socando no ar ainda por cima, e aí tem até uma coisa especial, né, que deve ser de algum zumbi específico que seja mais rápido, então tudo muito interessante, acho que é uma das coisas que eu tô mais ansioso pra ver, parece que realmente promete bastante, fora a possibilidade disso aqui ter relação com o Michael, né, por conta de todo o envolvimento dele com o Northankton, então será que foi uma coisa feita e pensada nele, ele foi, sei lá, descartado em algum momento, sinceramente não sei, acho que não, mas é uma possibilidade, acho que dá pra levantar essa bola aí, e aí rapaz, um negócio bem legal que aconteceu também, foi que aquele evento de Halloween de fotografar os fantasmas, que a gente postou na época, a Ghost Exposed, ele recebeu novas adições, e mudanças, como novos modelos de fantasmas, um deles sendo um policial de Northankton, também usando uma jaqueta assim e tal, e o último sendo o Dom Bisley, aquele paraquedista do modo história, que se desviveu, né, vou colocar dessa forma porque o YouTube não gosta, e eu não tô afim de tomar a rasteira aqui, é bom, fora isso, os fantasmas agora aparecem na cidade das 19 horas, no caso 7 horas da noite, até as 5 horas da manhã, e ao fotografar todos, você vai receber o traje especial da Ghost Exposed, que mais uma vez é uma referência clara aos Ghostbusters, que é o programa lá que eles se inspiraram pra fazer isso daqui, e bom, além disso rapaziada, uma outra coisa legal que vai estar rolando também, é que aquele local secreto que a gente abduzido, durante o Halloween, ele também sofreu mudanças, e esse ano, o jogador tem 50% de chance de aparecer lá, ao invés de só 25% como no ano passado, e dessa vez a gente não vai só aparecer deitado lá na cama, e depois voltar pro mapa, mas se a gente vai poder levantar, e andar lá dentro normalmente, né, explorar e tal, e ainda por cima resolver o enigma, e aí, esse enigma em questão, ele se trata de umas alavancas, que o jogador precisa ativar na ordem certa, e aí se ele conseguir, ele escapa desse interior pela saída normal do Zancudo, e ganha um bônus de 25 mil, mas se ele ativar na ordem errada, um gás vai ser liberado, que vai fazer o nosso personagem apagar, e spawnar em algum lugar do mapa, e não vai ganhar esse bônus, né, claro. Mas não bastando só isso, o começo mais legal disso tudo, é que nesse interior, você pode também ir lá naquela sala cheia de caixas, pra abrir a caixa de madeira com o pé de cabra, e liberar o bastão de choque novo, que eu comentei com vocês lá no começo, lembra? Então é assim que a gente vai pegar essa arma, agora só pra fechar esse tópico do Halloween, também acho legal mencionar, que a Rockstar adicionou dois novos tipos de clima, no caso Halloween com neve, e Halloween com chuva, e esse com chuva pelo que parece, vai ser usado esse ano, e eu te convido a tirar um momento, pra apreciar essas imagens aqui, que o cara tirou, pra mostrar como vão ser, esses climas novos, olha como ficou bonito né, sei lá, eu achei, ainda mais considerando que o jogo antigo, achei que a vibe ficou bem, uma coisa meio GTA 6, meio Red Dead 2 também, então parabéns pra eles, ficou muito bom, realmente. E aí rapaziada, uma outra coisa que eu acho muito legal de falar também, é que não só o traje de artista de rua, e aquele do Ghost Exposed, mas um monte de outras roupas estão por vir, como por exemplo, vocês estão vendo aí, um sweater branco e vermelho da Rockstar, ou uma camiseta da Peace Ossia, de Halloween, do Yeti em várias cores também, uma florida de outono, uma daquela pizzaria que a gente vai trabalhar, um chapéu alpino marrom, e os trajes especiais muito loucos, como esse do alpino né, que eu tinha que ter falado, dois de peru, olha só que doideira, três de esqueletos brilhantes, em cores diferentes, além de outros como o Sobrevivente Ludendorff, que se eu fosse chutar o direito que ganha jogando aquele modo lá, 90 sobrevivência que tem, esse aqui da pizzaria, só que dessa vez é um traje especial, e não só uma camiseta, e que inclusive atrás desse traje está escrito, você vai ter do nosso jeito, o que claramente pode ser uma referência ao GTA 6, tudo pode ser uma referência se você for maluco o suficiente, mas como a Rockstar gosta de brincar com essas coisas, eu tranquilamente colocaria minha confiança nisso, atrás do Progresso de Carreira, que a gente já mostrou no começo, aquele do colete e tal, e acharam também mais algumas máscaras de Halloween de bode, de gato, de abóbora e de caveira também, e no boletim oficial rapaziada, tudo que eu falei aqui está lá, eu não tirei de lá, eu tirei do pessoal vazando as coisas mesmo, mas lá nesse boletim, que eles inclusive esqueceram de traduzir português, pelo menos até o momento que eu printei isso daqui, lá foi mencionada uma coisa que não tinha como eu saber, que no caso é o fato de que esse ano ainda, vai estar rolando um novo desafio de golpe, daqueles que a comunidade precisa lucrar em conjunto, é uma quantia específica, jogando um golpe específico, que eu chutaria que provavelmente vai ser o golpe do Clucking Bell, dessa vez, para liberar alguma recompensa para todo mundo, eu sei que os desafios foram só aumentando com o tempo, e acho que o pessoal nunca deixou de cumprir, então provavelmente esse ano vai aumentar mais uma vez, então vamos ficar atentos a isso também, e aí cara, para fechar o vídeo, eu queria só mencionar algumas correções, e mudanças relevantes, de se mencionar, que rolaram nessa DLC, que eles contaram lá no patch notes, que eles liberaram, a começar pelo fato de que eles resolveram, o problema com o golpe do cassino, onde eles precisaram desabilitar temporariamente, para corrigir, e agora está disponível normalmente de novo, o pessoal ficou desesperado aqui comentando, meu Deus, eu não consigo fazer o golpe do cassino, o que aconteceu tal, não sei o que, foi por isso, tinha uma questão lá que eles tinham que resolver, aí desabilitaram, e agora já voltou ao normal, aí eles também infelizmente corrigiram, o glitch da garagem, no golpe do Clucking Bell, aquele lá que a gente escalava, e atravessava a parede, e teleportava na cidade, já deixa seu F no chat aí, que realmente vamos sentir falta, isso era muito bom, e não bastando só isso, corrigiram também, o glitch do telescópio, no caso aquele glitch lá, que a gente fazia atrás né, equipava máscara, um capacete e tal, um bug completamente inofensivo, que só ajudava a montar a trase, então já deixa seu F aí mais uma vez, mas a boa notícia, é que já encontraram uma forma alternativa de fazer, acho que até duas na verdade, que eu pretendo ensinar em breve, então se você curte montar a trase, já vai ficando atento aí, e bom, outra coisa que o pessoal estava comentando bastante também, que eles corrigiram agora, foi o bug das placas exclusivas do ferro velho, que estavam sumindo, o pessoal estava comentando, pô, cadê minha placa exclusiva e tal, foi trocada, não está aparecendo, sei lá, enfim, eles corrigiram, então isso não vai mais acontecer, aí eles corrigiram também o bug, com as vendas de muamba de avião, onde o jogador não conseguia dropar muamba, para vender, então está resolvido também, aí uma coisa que eu achei muito legal de ter corrigido, foi aquele bug, que não deixava completar o contrato do Dr. Dre, que para quem não sabe, eu estava travado nisso para sempre, eu fui testar aqui, nem acreditei que eu finalmente passei dessa missão, acho que nem acredito que esse tormento, enfim, vai acabar, o Frank vai parar de me ligar eternamente, sempre que eu sair de casa, demorou, mas enfim, consertaram, outro bug também muito comentado, muito relatado, até por mim principalmente, que eles dizem que corrigiram, foi aquele que faz o jogador perder munição, quando trocava de sessão, eu espero que isso aqui seja verdade mesmo, porque é um saco, você puxa uma arma lá, tipo, um teleguiado da vida, e está zerado, a minigun zera, a RPG zera também, e outras armas também, então que bom, se for real, finalmente, e aí outra que também me deixa desconfiado, é que dizem eles, que corrigiram múltiplos problemas de estabilidade, que faziam o jogo crachar, fechar na nossa cara, mas acontece, quando eu fui gravar, aconteceu isso, do mesmo jeito que acontecia antes, então eu não sei dizer o que eles consertaram aqui, e eles também disseram que corrigiram problemas envolvendo segurança e conexão, que interferiu na organização de partidas, e interação com outros jogadores, e uma coisa boa que eles disseram que ia fazer, e que agora está em detalhes aqui, foi que eles aumentaram o pagamento base para as missões de contato do Yacht, do Lamar, do LP, do Cassino, do Gerald, dos despachos do Madrazo, da retomada Prêmio Deluxe, do projeto Subversão, das corridas roda exposta, e dos trabalhos de táxi, e outra coisa também muito boa que eles anunciaram, que o pessoal gostou bastante, e que também está aqui, é que todos os esquemas do Motoclube e o Bunker, eles tiveram a duração das missões de venda aumentadas de 50%, quando forem lançadas solo, ou seja, agora quem joga sozinho tem metade do tempo a mais, para conseguir entregar os produtos, o que realmente é uma mudança muito boa, muito positiva, que com certeza foi muito bem vinda, né, aí tiveram outras coisas também como por exemplo, a habilidade do Sparrow e do Bombusca, foram buffadas, ainda foram aumentadas de 50%, então eles estão mais resistentes agora, o que é muito bom, eles também colocaram cooldown nas missões de Guincho, que não tinha antes, o que eu já não achei tão legal assim, infelizmente ainda não entendi o motivo disso, mas enfim, colocaram também, uma nova mudança, que eu também acho que seja relevante se mencionar, os lanches do jogador agora são completamente restocados, quando ele lançar uma missão de contato, ou um golpe, pelo lobby, também aumentaram o tempo entre textos, ou e-mails, e alguns foram até removidos, isso para evitar de encher o jogador de mensagem toda hora, o que também é uma mudança muito positiva, outra coisa legal, é que os jogadores agora podem mudar o avende de lugar, entre o hangar e o complexo, através do menu de tração, ou seja, não precisa mais ir até lá e fazer isso manualmente, certo? Eles também mudaram outro sistema, que foi os menus de veículos da boate e da garagem do escritório, eles foram divididos em submenus, quando você solicitar veículos pelo mecânico, então ficou mais organizado, beleza? E por fim, o requisito de nível mínimo, para você poder comprar uma propriedade, foi removido, tá? Então qualquer nível você pode comprar, qualquer esquema, qualquer coisa que você queira, não vai mais ter essa exigência, o que é muito bom, porque tem vezes que a pessoa tem dinheiro, mas não tem nível, ela tem que ficar farmando nível, para conseguir comprar as coisas, e hoje em dia você tem muita opção para ganhar dinheiro, não necessariamente você vai subir seu nível junto com isso, ou seja, fez sentido, uma mudança positiva também, e claro que isso não é tudo, tiveram diversas outras pequenas correções e adições, que eu não vou falar tudo aqui, porque o vídeo já está muito grande, mas eu vou estar deixando o link do patch notes na descrição, caso você queira ler o resto todo, tá certo? Mas é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter informado vocês, espero ter, sei lá, ajudado vocês de alguma forma, e meu irmãozinho, com todo o respeito, na moral cara, olha só, vou te pedir aqui, na boa, com todo o carinho aqui entre nós, pô mano, dá aquela moralzinha, dá aquela fortalecida, deixa aquele like no vídeo, não te custa nada, literalmente você não paga nada, e vai me ajudar muito, porque o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo, e vai mandar para mais pessoas, e aí para você também, então você vai ver mais vídeos daqui, e para garantir que você não vai perder nenhum vídeo também, se inscreve aqui no canal, e ativa as notificações, para você saber assim, 100% que você vai ser notificado de tudo que eu postar aqui, para você ficar igual o Mobapet, sempre ser atualizado, beleza? E é isso né cara, então, falou, eu vou indo nessa, fica com Deus com a base de tudo, e a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, e um forte abraço. Tchau.